E 2023, não é verdade que o Jorge Matheus vai vir? É verdade. É verdade esse bilhete. Não, não, não acredito. Eu não acredito. Eu tô negociando a data com ele só e ainda negociando os valores deste show. Não tá batido o martelo ainda. Não, o que acontece, Casquinha? O empresário deles tá negociando o valor. O valor fechado do show deles hoje tá custando em torno de 700 mil a 650 mil reais. Tá? Nós estamos negociando pra baratear, porque conforme a logística, se eles tiverem um show pra região sul do país, acaba barateando até quase 200 mil reais o show deles pela questão toda de logística, né? Então nós estamos aguardando encaixar um outro evento junto em dezembro pra nós conseguir bater o martelo da data e conseguir bater o martelo também das datas que acontecerá a nossa terceira edição do Natal do Berço das Águas. Mas se eles não tiveram outro show por aqui e o valor fosse 700, vem do mesmo jeito ou não? Olha, nós já tivemos do empresário deles propostas de outras duplas também, que nem Zeneto, Cristiano e Maiara e Maraíza. Aquele dia, uns dias atrás aí participei, inclusive do camarim da Maiara e Maraíza, lá no Oktober de Igrejinha, pra conhecer elas, mas também já pra conversar com o empresário dessa dupla aí também, né? Pra ver a situação de valores, disponibilidade de agenda, enfim. Então, claro, 700 rádio, olha aqui, voando aqui na nossa escola. Tchau, calma aí, Batman. Olha só, ele tá fazendo a ronda, né? Pra ver se não tem ninguém que invadiu o estúdio aqui. Caiu. É, o Bruce Wayne. É, o Bruce Wayne aí. Então, nós vamos construir alternativos. Claro que nós vamos fazer sempre alguma programação dessas com os pés no chão. Mas, claro, se de fato a população comprar a ideia, nós vamos trazer Jorge Matheus no canal.